O Cruzeiro já conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana e já sabe também a data da estreia. Anote aí, torcedor, o time celeste entra em campo no dia 4 de abril, uma quinta-feira, às 9 da noite, na cidade de Quito, contra a Universidade Católica do Equador. Cruzeiro, que é o frango favorito nesse grupo B, a se classificar em primeiro lugar e avançar direto para a próxima fase, sem passar pelos playoffs. Cruzeiro, que é o time de maior investimento, de maior qualidade técnica dentro das quatro linhas e, obviamente, também de maior tradição nessa chave, já que o Cruzeiro é um time bicampeão da Libertadores. Mas falando, portanto, dos adversários, começando pelo adversário da estreia, a Universidade Católica do Equador tem como seu principal trunfo a altitude de Quito. Cruzeiro terá que se adaptar a uma altitude de 2.850 metros, que é sempre um aliado do time da casa e costuma dificultar a vida dos times brasileiros que não estão acostumados a esse cenário. Mas a Universidade Católica, pelo investimento, pelos jogadores e também pelo seu treinador muito experiente, vejo como o único time que pode tentar rivalizar com o Cruzeiro na busca pela primeira colocação. O técnico, inclusive, Jorge Sélico, de 59 anos, é muito conhecido do cenário sul-americano pelo seu trabalho na categoria de base da seleção equatoriana. Ele, inclusive, é um velho conhecido dos sifuentes. Volante do Cruzeiro, reforço que chegou há pouco tempo, ele treinou os sifuentes nas categorias de base da seleção equatoriana. Portanto, sifuentes pode aí dar algumas informações úteis ao técnico Nicolás Larcamont. Além disso, sifuentes foi revelado pela Universidade Católica, então também conhece muito bem esse adversário e acredito, inclusive, que sifuentes deveria ser titular do Cruzeiro na estreia, pensando em uma possível rodagem do time, já que na sequência tem a final do Campeonato Mineiro e também porque o sifuentes está muito adaptado a esse cenário de altitude, já que ele é equatoriano. Para falar do Lacalera, time chileno, que projetou um técnico que hoje é muito conhecido aqui no futebol brasileiro, o Voivoda. O Lacalera, inclusive, que já tem um histórico de confrontos contra equipes brasileiras, já enfrentou o Atlético, já eliminou o Fluminense de uma Copa Sul-Americana, já enfrentou o Santos, o Flamengo. É um time que vem aparecendo no cenário sul-americano das últimas temporadas, sempre na Copa Sul-Americana. Na Libertadores nunca chegou à fase de grupos, penso que o Lacalera pode ser o fiel da balança desse time. Poderia ter um aliado, mas não vai ter mais. O Lacalera não vai jogar no seu estádio, que conta com gramado sintético, vai jogar na cidade de Vinha del Mar, então o Cruzeiro não precisará se preocupar com essa parte. O Lacalera, que conta com muitos jogadores experientes argentinos, principalmente do meio para frente no setor ofensivo. São jogadores muito experientes, com passagem por Boca Juniors, Argentinos Juniors, Independiente, Racing, jogadores que estão acostumados a torneios sul-americanos, que pode, de alguma forma, tentar complicar a vida do Cruzeiro. O time Celeste vai precisar, principalmente, de um jogo de muita imposição física contra esse adversário. Fechando o grupo B, tem o Alianza da Colômbia. Antes, Alianza Petroleira, agora somente Alianza, um time que mudou de cidade, mudou de escudo, de cores, um projeto totalmente novo, reformulado. A primeira vez no torneio, na Copa Sul-Americana, penso que é a equipe mais fraca da chave. Aquela equipe que o Cruzeiro não pode, de jeito nenhum, desperdiçar pontos. É, inclusive, o adversário da estreia aqui no Mineirão. Torcedor, quero saber a sua opinião, o que achou da chave do Cruzeiro na Sul-Americana. Deixe nos comentários.